Vai jogar amanhã ou vai? Não vai dar pra doar não Acho que sim Gostei de me sair aqui Falou Samu Valeu Valeu mano Na hora que você quiser só chamar Dá um toque lá, falou Boa noite Samu Jogamos porra Basta seguir lá que eu apareço pra ajudar Falou boa noite Falou Samurai Falou boa noite Samurai também E aí 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 Não, não dá nada, eu tô batendo o C, mano, eu tô lagado, é pelo menos pegando. Come a massa aí, come a massa aí, porque eu tô morto e não vou poder degustar dela. Tem mais massa aqui em cima, Twister. Você doou pra ele ou fora? Não, mas tem um carinho aqui. Não! Onde é o Twister, gente? Mano, isso é aleatório, faz aquela curva ali, mano, é difícil esse jogo. Mano, essa predadora é muito fake, cara. Meu Deus, que fake do caralho.